Olá, tudo bem? Hoje na nossa aula número 3, a gente vai fazer alguns movimentos do movimento hipopressivo, tá? Então, na aula de hoje, a gente vai deitar de barriga pra cima, com os joelhos flexionados, os pés apontados pro teto, ok? Procure manter sempre os pés apontados pra cima, tá? Os braços alongados do lado do corpo, com a palma da mão para baixo, tá? Então, pra iniciar, a gente vai fazer a nossa liberação do nosso diafragma, tá? Então, vocês vão pegar um cremezinho, aí vocês vão achar o início que dá a costela de vocês, e vão fazer uma massagem até o final, tá? Então, faça uma pressão contornando a costela de vocês. Então, nós vamos fazer cinco movimentos de cima pra baixo, do lado direito, e cinco movimentos de cima pra baixo, do lado esquerdo, ok? Então, use um cremezinho para que o deslizamento fique mais fácil. Então, faça um lado, inicia, onde inicia a costela, até o final. De cima pra baixo, contornando a costela de vocês. Após realizar as cinco massagens, vocês vão colocar a palma da mão bem em frente da costela aqui de vocês. Feito isso, vocês vão inspirar, enchendo o pulmão de ar, inspira, enchendo o pulmão de ar, vão soltar o ar pela boca, fazendo o barulhinho do mar. Quando não tiver mais ar dentro, que doas pulmões, vocês vão fazer o vácuo, que é a sucção do abdômen em direção às costas. Segurou cinco, quatro, três, dois, um, inspira pelo nariz, solta pela boca, solta, 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 e faz o vácuo, trazendo o umbigo lá nas costas. Segura três, dois, um, inspira pelo nariz, solta pela boca, ok? Agora, nós vamos fazer mais três massagens. Vamos começar pela costela direita, lá do início até o final. Três movimentos do lado direito e três movimentos do lado esquerdo. Lembra de manter a pontinha do pé apontado pra cima, tá? Com o calcanhar fixo, que lá no chão, e os joelhos semi-flexionados. Feito essas três massagens, do lado direito e do lado esquerdo, nós vamos dar início à nossa aula. Então, nós vamos deixar, meninas, hoje, os nossos dedos apontados um pro outro, bem em frente à coxa de vocês, tá? Então, vocês vão manter os cotovelos flexionados, tá? Dedos bem firmes e palma da mão apontados pra coxa de vocês. O movimento da inspiração e expiração e do vácuo é o mesmo. Nós só vamos trabalhar com o movimento de braço junto. Então, vocês vão manter os braços fixos, assim como estão, e vamos realizar as inspirações e expirações. Vamos lá? Inspira pelo nariz. Sugando todo o ar. Enche o pulmão de ar. Solta esse ar pela boca, contraindo o abdômen. Tira, solta, solta, solta. Soltou o ar, suga o abdômen em direção às costas e segura. Três, dois, um. Inspira pelo nariz e solta pela boca. Mantendo os braços assim como estão, nós vamos fazer mais uma inspiração e expiração. Inspira pelo nariz. Solta o ar pela boca. Solta, 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 solta. Suga o abdômen em direção às costas e segura. Agora, três, dois, um. Inspira e solta o ar. Agora, nós vamos trazer essa palma da mão bem em frente ao peito, com a palma da mão apontada para o teto, tá? Mantenha o cotovelo flexionado. Mãos bem firmes apontadas para o teto, ok? Vamos lá, então. Inspira pelo nariz. Solta o ar pela boca. Solta, 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 solta. Tranca a respiração. Traz o abdômen em direção às costas e segura. Cinco, quatro, três, dois, um. Inspira pelo nariz e solta todo o ar pela boca. Vamos lá, mais uma vez. Inspira pelo nariz, enchendo o pulmão de ar. Solta o ar pela boca, fazendo o barulhinho do mar. Solta, 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 solta. Traz o umbigo lá nas costas e suga o abdômen. Segura. Cinco, quatro, três, dois, um. Inspira e solta o ar. Lembra de manter os pezinhos apontados para cima e o calcanhar fixo lá no chão. Agora nós vamos trazer o nosso braço lá para trás. Quase encostando aqui lá no chão. O máximo que vocês conseguirem subir, tá? Mantendo a palma da mão virada. Isso, com os dedinhos apontados um para o outro. Vamos lá, então. Inspira pelo nariz. Solta o ar pela boca, solta, 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 solta. Contraia o abdômen, traz o umbigo lá nas costas. Três, dois, um. Inspira pelo nariz e solta pela boca. Vocês puderam observar que a dificuldade foi aumentando, né? Vamos lá, mais uma vez. Inspira pelo nariz. Solta o ar pela boca, solta, 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 solta. Contraia o abdômen, traz o umbigo lá nas costas e suga o abdômen. Segura. Cinco, quatro, três, dois, um. Inspira, solta o ar. Trazendo os braços lá para a coxa aqui novamente. Isso aí, muito bem. Agora nós vamos deixar a palma da mão no chão, com os pezinhos apontados para cima. E vamos fazer mais três inspirações e expirações com o vácuo, tá bom? Deixem a gente finalizar. Inspira pelo nariz. Solta o ar pela boca. Solta, 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 solta. Contraia o abdômen e segura. Três, dois, um. Inspira, solta o máximo que der. Solta, 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 solta e já faz o vácuo. Enche. Isso. Solta, 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 solta. Traz o umbigo lá nas costas e segura. Cinco, quatro, três, dois, um. Mais uma vez só. Inspira pelo nariz, solta pela boca. Solta, 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 solta. Contraindo o abdômen como se estivesse fechando tudo por dentro. Inspira, suga o abdômen em direção às costas. Três, dois, um. Inspira, solta, solta e relaxa. Agora nós vamos abraçar os nossos joelhos. Abraça os joelhos como forma de a gente relaxar as nossas costas também. Olha lá para o teto. Tenta fazer um leve balanço para a direita e para a esquerda. Aí, meninas, coloque o pé no chão de novo. Então, a aula de hoje era isso. Que vocês tenham uma ótima prática. Obrigada. Tchau, tchau. 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 Tchau.